Fala galera, aqui é o Vagabosmanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E como toda atualização né, o pessoal acaba descobrindo novas skins picaretas azadeltas encontrados dentro dos arquivos do jogo Que serão lançados ao longo da temporada 5, ao longo das próximas 3 semanas provavelmente, beleza? Então vamos começar aqui com as skins A primeira skin é de um viking muito louco O cara muito maroto né, já que a quinta temporada tem algumas skins com temas de viking Tem também uma skin que vai ser lançada que é de viking né E o nome dessa skin é Magnus e ele é da categoria lendária, ou seja, irá custar 2000 vbugs A segunda skin encontrada é um cara vestido de tubarão mano O nome dele é Chomp Sir, tá ligado? E acho que ele é para combinar com aquela picareta de tubarão Ele também é da categoria lendária, ou seja, custará 2000 vbugs Se eu não me engano teve uma concept criada já faz um bom tempo que era mais ou menos assim, tá ligado? Então outra skin digamos que a Epic Games se inspirou aí em alguma concept A terceira e a quarta skin encontrada é um casal né, uma dupla aí de lutadores Os dois são bem parecidos e como sempre, geralmente quando vem um casal né Eles nunca são lendários, geralmente skin lendária é individual E o casal é da categoria rara, ou seja, cada um custará 1200 vbugs E também foi encontrado um casal de skins, digamos assim, bem parecidos O personagem masculino, ele tem um blusão de capuz bem estilosão Uma calça normal né, parece uma skin normal E o nome dele é Municker, e ele também é da categoria rara, ou seja, irá custar 1200 vbugs E a feminina também custará 1200 vbugs e se chama Fortune E ela é bem estilosa também, é uma personagem comum, tá ligado? Tem uma calça jeans, é como se fosse uma pessoa normal, só que bem estilosa Mas eu gostei desse estilo de skin Agora vindo aqui para as mochilas, a primeira delas é uma capa toda preta Também foi encontrada uma mochila, que é um pinguinzinho Um pinguim todo marotão Tem uma barbatana de tubarão também Uma capa de viking né E também tem um escudo, que é preto e dourado, muito bonito E as picaretas encontradas Uma é bem simples, tipo, ela tem alguns detalhes e tudo mais Mas é uma picareta simples né Outra picareta, ela é meio que mecanizada Tem umas partes mecânicas aí, ela é meio laranjada também E outra que também é alaranjada, que parece uma flecha ali mano Pela imagem parece meio que uma flecha né E as últimas duas picaretas encontradas Uma delas é essa aí que vocês estão vendo na tela Que eu não sei muito bem o que é isso aí Talvez uma bandeirinha, sei lá Mas é bem diferente também E aquele machado né Aquele machado que apareceu no teaser lá no Twitter do Fortnite Alguns dias antes do lançamento da quinta temporada E agora vindo aqui para as asadeltas A primeira delas é uma que é bem parecida com as asadeltas do corvo Tá ligado? Ela tem aquelas asinhas Porém é vermelha, bem bonita A segunda asadeltas é uma bem simples Tem alguns detalhes em bolinha né Mas até que é bonitinha E outra que também é bem simples né Tem alguns detalhes em amarelo com preto E a última asadeltas encontrada é uma que é dourada, branco Tem uns detalhes em verde também Uma mistura de várias cores aí E agora vindo aqui para a classe de danças Eu vou colocar cada dança aí Cada gesto né, que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo O clipezinho deles logo após eu falar o nome de cada um, beleza? O primeiro deles se chama Ula O segundo deles se chama On The Hook O terceiro se chama Flip Incredible E o último gesto barra dança encontrado se chama Twist Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aí dos gestos Skins, picaretas, asadeltas Encontradas dentro dos arquivos do jogo Lembrando que eles serão lançados provavelmente Ao longo aí da quinta temporada Acho que até no máximo daqui umas três semanas Todos esses itens já irão aparecer aí na loja de itens do jogo, ok? Comente aí embaixo o seu preferido O meu preferido é a skin do Viking, mano Achei muito louco o Viking E a skin da mulher que tem óculos e boné Também gostei bastante Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like que não custa nada Me ajuda muito, beleza? Então é isso galera Valeu, falou E eu fui! E eu fui! E eu fui!